Fala pessoal, eu sou o Emerson Gomes e o vídeo de hoje é compartilhando com vocês a experiência que eu tive assistindo uma produção brasileira, a série Cidade Invisível. Eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa série, esse vídeo vai ser uma novidade aqui no canal, vai ser o primeiro vídeo onde eu vou comentar sobre algo que eu assisti. Se vocês curtirem, eu vou trazer outros vídeos aqui para o canal nesse mesmo segmento, aí vai ser um novo quadro aqui no nosso canal. Eu não sei se você é como eu, mas geralmente eu evito assistir produções brasileiras, eu não curto muito assistir série brasileira. Mas dessa série Cidade Invisível, eu ouvi falarem muito bem dela e isso despertou a minha curiosidade. Pra vocês terem uma ideia, no IMDB, que é uma base de dados online que envolve cinema e toda a indústria do entretenimento, essa série atingiu a nota 7,4. A série fala sobre as lendas do nosso folclore brasileiro, mas de uma forma mais adulta, introduzida no nosso cenário atual. Me lembrou muito a série American Gods, é uma atualização do nosso folclore brasileiro. Os efeitos visuais foram acima do meu esperado para uma produção brasileira. Sério, curti pra caramba. Os ângulos, o roteiro, as cenas, tudo ficou muito legal. Eu curti pra caramba essa série. A série também tem todo um enredo policial, onde a morte da esposa do personagem principal ali, o Eric, acaba fazendo com que toda a história por trás do folclore se envolva também nessa trama policial. Isso aí eu achei bem legal também, porque aproxima pra nossa realidade toda a magia que é o folclore nacional, com essa pegada policial aí que é bem legal. A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, se ir em frente. Há muito mistério na série, que no decorrer de alguns episódios vão sendo solucionados, vão sendo mostrados. Na minha memória, a série brasileira que falava sobre lendas era o City do Picapó Amarelo. Mas, pessoal, não tem nada a ver, tá? É uma pegada bem mais diferente, é uma pegada de suspense, uma pegada mais dark, uma pegada bem mais adulta. Vale muito a pena conferir essa série. A minha ideia era assistir o primeiro episódio só pra conhecer a série, e aí eu acabei maratonando toda a primeira temporada. O Curupira me chamou muita atenção, tanto na perfeição dos detalhes visuais, como no roteiro, e também muito na interpretação do ator Fábio Lago, que foi impecável. O que eu posso dizer? Estou muito feliz com o rumo que o audiovisual está tomando. Isso aí até nos motiva a querer produzir mais conteúdo de ficção. Na verdade, todas as lendas ficaram muito bem retratadas nessa série. A cuca mesmo ali com a ideia das borboletas ficou muito legal. Mais uma vez, me lembrou muito American God. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, aí um pouquinho diferente, meio rápido, falando dessa série que eu adorei, que eu vou continuar assistindo. Estou ansioso pra segunda temporada, né? Netflix, vamos logo aí. Pena que vamos ter que esperar um ano, mas tá tudo ok. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se assistiu, comenta aqui, me diz o que achou dessa série. Você curtiu? Gostou de assistir a série? Tá curioso pra assistir? Quando assistir, comenta aqui. Quero saber a sua opinião. O que você achou dessa série, dessa produção brasileira aí, que no meu ponto de vista, tá mandando muito bem. No vídeo de hoje foi isso, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço e... Partiu! Partiu!